Vai tirar o pedal? Não, não chega aqui Ai! Tem que comprar o pedal? Carapaz! Moooooooo! Você tá fudido agora, eu vou te dar um freme Ah, agora que é? Tô mandando o teu cu Tô mandando o pedal Coisa de vela? É 350 tons Eeeeeee Tá cagante, né? Ô Gabriel, me dá esse seu pedal aí Nossa Peraí, isso é muito lamentável Vai sempre... Peraí, vocês podem ver aí Virou latinha Nossa Cuidado, Piau Ô, Piau Ô, aro Calma aí, calma aí, Piau Não! Ele tem a roça aí Nossa! Deixa eu mostrar Vira Que dó, cara Do outro lado É, Marcos Você pode subestimar que eu quero gastar um... Do outro lado Do outro lado Mostra ali, ó E eu com dó de gastar 300 anos pra comprar uma bike pra mim Isso, eu não tô sem comprar nada Ih, piastra Meu... Mostra o pé de vela Pé de vela Novo? Pé de vela É isso É isso, pé de vela Pé de vela, novo modelo da Deore aí, ó pra vocês Tem uma noção Tá ligado Putz, cara